Voltamos com notícias do campo. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a distribuição e comercialização do lote 30 do açúcar extra fino da marca Copper Foods, com data de fabricação em janeiro deste ano e validade até janeiro de 2015. Segundo o órgão, a amostra analisada continha fragmentos de ferro, podendo machucar o consumidor e prejudicar a saúde. E falando em doce, a Valéria deu um show na receita dessa semana. Uma dica deliciosa, merengue de morango. Você vai conferir agora. É com você, Valéria. Bom dia, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita prática e rápida pra fazer. É um doce hoje. Um merengue de morango delicioso. Vamos lá? Você vai precisar de uma lata de leite condensado, duas caixas de morango, quatro gemas de ovo branco, uma lata de leite, quatro claras em neve, oito colheres de açúcar, uma lata de creme de leite e um pacotinho de suspiro pequenos. Nós vamos começar hoje com o creme que leva ao fogo, tá? É leite condensado, quatro gemas e a mesma medida do leite condensado, de leite. Agora a gente vai dar uma mexidinha antes de ir pro fogo, né? Só pra gente... pra dar uma misturadinha aqui nos ingredientes. Agora a gente vai levar pro fogo. Fogo sempre baixo. Nós vamos mexer agora, mexendo sempre devagar, pra não queimar o fundo, tá? Não pode queimar o fundo. O creme tem que ficar um creme bonito. Lembrando sempre, cozinhar com amor, pra ficar tudo bonitinho, tudo gostosinho. Esse é o ponto do creme, tá? Fica um creme, ó, levemente grossinho, mas é um creme mesmo. Agora nós vamos esfriar o nosso creme. Uma dica, o creme tá quente, nunca coloque o morango agora. Esfria primeiro o creme, pra depois acrescentar o morango, tudo bem? Uma dica valiosa pra você, dona de casa. Quer esfriar alguma coisinha mais rapidinha? Coloca um pouquinho de água numa bacia e acrescenta gelo. Vai mexendo e esfriando aos poucos, tá? Uma dica valiosíssima. Creme frio. Nesse momento a gente acrescenta o morango picadinho no nosso creme. Agora a gente vai dar uma mexidinha, pra incorporar esse morango no creme. E nós vamos reservar. Agora nós vamos levar na batedeira as nossas claras que a gente separou. E vamos batê-la em neve, tá? Pra ela ficar bem firminha, bem consistente. Música DJ! Claras batidas. Agora a gente faz aquele famoso teste, né? Ai! Não caiu? Não caiu? Tá pronta! Agora nós vamos acrescentar o nosso açúcar refinado nessa nossa mistura, tá? Ele vai virar um suspiro. Ok? E nós vamos bater novamente. Nós acrescentamos o açúcar, né? Ele já deu uma encorpada. Pode até virar novamente, assim, mas cuidado, tá? Quem não tem prática, não faça isso, por favor. Vamos pegar o nosso suspiro, tá? O suspiro em gotinhas. Esse é o suspiro tradicional que a gente compra, né? No mercado, tá? E vamos acrescentar nesse nosso creminho. Então nós vamos dar uma mexidinha. Percebe que ele fica inteirinho aqui no meio, tá, pessoal? Não é pra desmanchar. É pra deixar ele inteiro, justamente pra na hora que comer sentir o suspiro. Nós pegamos o nosso creme de leite sem soro. Não pode estar com soro porque senão ele fica muito aguado, tá? Nós vamos acrescentar aqui juntinho também. O creme de leite faz essa função, tá? De quebrar o gosto do suspiro. Ele dá um sabor a mais. Ele só leva um tempinho na geladeira, que você tem que permanecer com ele na geladeira pelo menos uma meia hora pra ele dar uma consistência gostosa pra comer depois. E já deu uma corzinha. Olha só. Ele já ficou, já perdeu aquela cor branca dele, né? Já deu um amareladinho de um creme gostoso. Nós vamos montar ele agora. Primeiro, aquele creme, tá? Que a gente colocou o morango. Que é a nossa base. Segunda parte da nossa montagem. O suspiro, né? Com o nosso suspirinho, nós vamos colocar por cima. Com muito cuidado. Tá? Porque, lembrando, o nosso creme ainda tá molinho, né? A nossa base tá molinha. Ela não foi pra geladeira. Sempre paciência. Tudo com amor. Agora, pra não ficar assim, esse nosso merengue, muito convencionalzinho. Ah, só isso aqui. Nós vamos decorar ele. Agora, cada um decora da maneira que gostar, tá? Eu deixei o suspirinho pra pôr por cima. Pra ficar bonitinho. Porque a gente come com os olhos primeiro. Aí, eu reservei os moranguinhos aqui. É, rapidinho. Só pra não ficar aquela coisa mesma, sabe? Ele vai afundar um pouquinho. Porque o creme ainda não foi pra geladeira. Mas, nós vamos fazendo. Como a gente não tem 30 minutinhos pra esperar, eu já tinha um pronto lá na geladeira. Olha só como ele ficou lindo. Ele fica firminho assim, ó. Nós vamos experimentar agora. O cabrinho não quer comer a piante ético! Ha, ha, ha! Gente, que delícia. Vale muito a pena. Com licença. Muito obrigada, mais uma vez, pela audiência, pela preferência, de coração. Um beijo a todos vocês. Até o próximo programa, porque eu vou continuar comendo. Acho que eu vou levar essa travessa embora. Antes que ninguém vê, né? Tchau! Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz Faz parte da sua vida E Frango Rico Um exagero de sabor Deu água na boca, hein? Que delícia de doce! Parabéns, Valéria! E nessa semana, uma telespectadora de Voto Poranga entrou em contato com a nossa equipe para nos mostrar uma plantação de abóbora. Parece comum, mas o interessante foi onde essa abóbora cresceu. Quando chegamos além da abóbora, descobrimos que ela cultiva de tudo no seu quintal e em um lote próximo dali. Até morango e cana-de-açúcar. Você vai ver agora. Morango, amendoim, amendoim, abacaxi, uva... Elisa tem em seu quintal de tudo um pouco. Planta para o consumo e também por amor. Mas o que mais chamou a atenção dela esses dias foi a plantação de abóbora. É a terceira vez que ela planta, mas nunca ficou deste tamanho. E o mais engraçado, em menos de 20 dias, uma abóbora de quase 7 quilos no meio de uma parreira. Como eu plantei esse pé de abóbora, não imaginava que ela fosse nascer desse tamanho. Aí eu fotografei e mostrei para o professor Fernando. E o professor Fernando é que me deu a ideia. Liga para a Unifev. Do programa, né, do sábado. Mas como eu já assisti a esse programa, falei, ah, então eu vou ligar para eles. Foi onde eu liguei para ele, para vocês, e vocês me atenderam. Eu gosto muito de plantação. E é uma coisa inédita. Não pela abóbora em si, mas pelos tamanhos das abóboras, de estar suspenso, de pendurado na parreira de uva. Nós mostramos a Elisa. Semana que vem pode ser você. Mande fotos, curiosidades e sugestões de reportagens para a nossa redação. noticiasdocampo.tvnfev.com.br ou pelo telefone 3405 9978. Sua participação é muito importante. E você, perdeu a receita e os ingredientes? É só acessar o nosso site, tvnfev.com.br Quero aproveitar e mandar um beijo para a Márcia da Ion Boutique, a Cláudia do Dauri Cabelereiro, e um beijo especial para um telespectador, o Luiz Chaparini, da cidade de Álvares, Florenci, que acompanha o programa todo final de semana. Um beijo grande e obrigada pelo carinho. Eu fico por aqui. Semana que vem tem muito mais. Obrigada pela sua companhia. Tchau! Márcia da Ion Boutique.